Depois de muito tempo acordado Apareceu em meu quarto E sorrindo estendeu a mão Se atirou nos meus braços E beijou-me com emoção E batando a paixão recolhi Com delírio de felicidade Em soluções vocês me diziam Chicão, que saudade De repente em tema diminou Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em tema diminou Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a sonha Do meu travesseiro Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar E não te ver Ei!